Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho contar pra vocês o que eu li no mês de outubro. Não foi muita coisa, mas eu li assim duas obras de peso. Vou começar por elas. Eu finalmente li, e li é da Iodiceia. Não que eu não houvesse lido antes, é que eu nunca tinha lido de maneira linear as duas obras, de modo que eu achava até que não conhecia a história toda. Mas assim, eu tinha lido vários trechos de cada um, enfim, eu sabia a história inteira, só que eu não sabia o que sabia, né? Não sabia o que sabia, e li, gostei. Confesso que gostei mais da Iodiceia, porque ela é mais interessante, ela prende mais a atenção. E também porque a Ilíada, eu sinto que ela não para em pé sozinha, né? A gente precisa de informações externas à obra pra entendê-la bem. Então, só pra resumir um pouquinho da história, a Ilíada, ela narra, ela trata, ela não trata da Guerra de Troia em si como um todo, ela trata de um, não um episódio, mas de um período curto durante a Guerra de Troia. Na verdade, é o último ano da guerra, alguns episódios relacionados ao Aquiles, à ira de Aquiles, durante o último ano da Guerra de Troia, né? É o décimo ano, a guerra durou dez anos, então, assim, a gente não sabe. Pela Ilíada, não dá pra saber muito bem porque que a guerra começou. Também a gente não fica sabendo como a guerra terminou, né? Então, é um trecho só da guerra. Então, a gente fica com aquela curiosidade de saber como foi a guerra, porque começou, porque terminou e tudo mais. A Ilíada não nos dá os elementos pra entender isso. Ela trata apenas da ira de Aquiles. Dois grandes momentos da ira de Aquiles são momentos determinantes que fazem com que ele primeiro saia da guerra, depois que ele volte pra guerra, né? O primeiro momento é quando é rapitada a escrava dele, que é... Acho que é amante, né? Namorada, escrava, né? Eu não sei muito bem como era essa relação na época. Mas era amante dele, namoradinha dele. E raptam ela em substituição a uma outra que tinha sido raptada. E esse rapto é engraçado porque se dá por Agamemnon, que é grego, e Aquiles também. Ou seja, eles estão do lado dos gregos. E ainda assim, há essa dissidência. Porque o Agamemnon também, ele não se mostra... Depois, quando a gente pesquisa bem a Guerra de Troia, a motivação como começa, a gente percebe que ele não é assim, não tem um dos melhores caráteres, né? E caráteres, né? Os melhores caráteres, é isso. E então, por isso que ocorre dentro do mesmo lado da guerra, né? Esse mal-entendido, essa confusão. E aí, isso faz com que o Aquiles saia da guerra. Depois, num outro momento, quando o primo dele, amigo, Pátroco, é assassinado porque ele pega as armas do Aquiles, armadura, armas do Aquiles, e vai pra guerra, pra que pensassem que ele fosse o Aquiles. Mas descobrem que não é. Primeiro pensam que é, depois descobrem que não é. Enfim, ele é morto. Aí o Aquiles fica muito irado. Daí ele volta pra guerra, pra vingar o amigo, e enfim. Ah, já contei praticamente tudo, né? Resumidamente, isso é o que acontece, né, Elia? Daí, ele vinga a morte do amigo, ele mata o Heitor, e arrasta o corpo de Heitor em frente, assim, Troia e tal. E aí, o pai do Heitor, o primo, que é o rei de Troia, pede encarecidamente o corpo do filho. Pede pra que o Aquiles devolva o corpo do filho. O Aquiles devolve, e aí ocorrem os funerais, tanto do Pátroco, o amigo do Aquiles, quanto do Heitor, que é grande guerreiro troiano. E aí termina Elíada. Vocês percebem que é só isso? Eu tô fazendo, assim, um resumo muito tosco, muito por cima. É claro que a obra é riquíssima. Mas, assim, de elementos, pra entender a guerra, há muito pouco. E também, assim, é muita coisa de guerra, guerreiros. Aparece o Ulisses, né? Porque é um grande guerreiro, rei de Ítaca. Aparece também o Enéias, que depois o Vuxílio vai fazer a Eneida também, com base nesse guerreiro, né? A origem mítica da Constituição de Roma. E, mas, assim, é isso, né? Pra entender melhor, eu fiquei com aquela sensação de querer mais. Aí, isso me fez pesquisar. Eu já tinha também, eu já conhecia mais sobre a guerra, por tudo que eu aprendi, além Elíada, né? Então, Teogonia, do Exíodo, faz entender melhor o papel dos deuses, enfim. Eu fiz um post, que eu não sei muito bem quando eu vou publicar, que é Entendendo a Mitologia. Falo primeiro do... Eu fiz um post pra falar da origem dos deuses. E aí eu uso muitas imagens de artes plásticas, pinturas e tal. Depois fiz um outro pra entender só Zeus e seus descendentes, os inúmeros. Pôs um pra entender a Elíada. O antes, o durante e o depois da Elíada. Também fiz outro pra Odisseia. Sempre usando artes plásticas, explicando os elementos que não estão ali. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu resumi também rapidinho a Odisseia, que é a história do Ulisses, né? Um dos heróis. A ideia, inclusive, do cavalo de Troia é do Ulisses. Isso acontece depois da Elíada, né? Num período depois do período que é transpassado na Elíada. E não aparece na Elíada, óbvio, o cavalo de Troia. E foi aí que acabou a guerra, né? Quando Ulisses teve a ideia de construir o cavalo. E tu não já sabe o que é, né? E dentro do cavalo estavam os guerreiros gregos e acabaram os troianos, né? Eles pensaram que era um presente. E aí acabou a guerra. E aí Ulisses, a Odisseia narra a tentativa de voltar pra casa de Ulisses, né? Pensem que a guerra durou 10 anos. E Ulisses fica mais 10 anos tentando voltar pra casa. Então, assim, ele ficou longe da Penélope, a esposa e o filho, né? Ele, quando ele foi pra guerra, o filho dele era praticamente bebê, o Telemaco. E 20 anos longe da Penélope e do Telemaco. E aí a obra começa, assim, com um conselho, uma conferência dos deuses pra tentar ajudar Ulisses a voltar pra casa. E aí a deusa Atena, que vai ser o anjo da guarda, tanto do Ulisses quanto do Telemaco, né? Que vai à procura do pai, na tentativa de voltar pra casa. E aí o Ulisses, bom, resumindo muito também toxicamente, Ulisses conta tudo que aconteceu. Ele tenta voltar pra casa, aparece sempre ajudado pela deusa, né? Ele acaba indo pra uma ilha, depois em outra, em outra. Aí ele conta os episódios que aconteceram com ele no decorrer desses 10 anos. Na tentativa de tempo que ele ficou na ilha com a Calypso, que gostava dele, numa ilha paradisíaca, né? Ela ficou como amante dele. Depois, na ilha de Circe. Episódio do Polifemo, que é aquele gigante de um olho só. Que é essa história, é uma parte bem conhecida, conhecida, bem conhecida da Odisseia. E depois ele volta pra casa, enfim. Toda aquela história, se vinga lá dos pretendentes da Penélope. E, resumidamente, é isso. Bem tosco. Eu tenho três edições, três não, quatro edições da Odisseia. E duas da Dilíada. Eu gostei mais dessa aqui, porque essa tradução, que é do Carlos Alberto Nunes, ele, em alguma medida, ele... Eu não sei bem dizer a métrica, porque eu não entendo muito bem disso. Mas, em alguma medida, ele manteve alguma métrica ali. Porque a gente lê e tem ritmo. A gente lê e percebe que é um poema. Mesmo não sendo versificado, mesmo não dando pra manter a rima, a gente percebe que é um poema. Então, por isso que eu preferi ler nessa edição, mas eu cotejei um pouco. Chega de Líada e Odisseia. Outra coisa que eu li foi o Crime do Padre Amaro. Eu gostei bastante dessa obra, embora conhecesse um pouco a história, né? Todo mundo conhece um pouco. E, assim, a gente, mulher, fica um pouco revoltada, né? Porque é muito injusto, né? O destino da fêmea. Falo fêmea porque, se a gente for pensar, de modo geral, a natureza é bem injusta com as fêmeas. Não só com as mulheres, mas com as fêmeas. Essa coisa da maternidade, às vezes, pode ser uma dádiva, mas pode ser também um martírio, né? E aqui, na verdade, né? Todo mundo sabe a história, ele se envolve com uma moça. Tem um caso com ela. E aqui, essa de Queiroz, ele faz uma crítica severa à igreja. Porque aqui, ele não tá falando do crime do Padre Amaro só. Ele tá falando do crime da igreja católica, de todo o clero. Porque todos os representantes do clero aqui são, ou são desonestos, ou são amorais, ou têm um comportamento condenável, sabe? Mesmo pra uma pessoa comum, não clérica, seria um comportamento, assim, bem complicado, né? Que a gente criticaria bastante. Em termos de caráter e tudo. Imagina, imaginem pra pessoas do clero. Então, o Wesley de Queiroz faz uma forte crítica à igreja, né? Não é à toa que esse livro foi censurado pela igreja, porque, enfim, pelas razões óbvias, né? Não afronta um ataque ao celibato, mas não é só o celibato. Eu acho que a questão aqui, a crítica dele é muito maior, né? Ele critica a hipocrisia, né? A preocupação com coisas comezinhas mundanas demais, do clero. Os padres, eles são mais mau caráter do que qualquer outra pessoa comum aqui nesse livro, né? E o Amaro é um deles, né? Pessoa super egoísta, egocêntrica, irascível, né? Aí eu fiquei com dó da Amélia. Mas o livro é muito bom, o Wesley de Queiroz escreve muito bem, né? Eu só achei que, assim, não precisava ser tão longo pra contar essa história. Tem 358 páginas essa edição. Não precisava de tudo isso. Mas, enfim, como ele escreve bem, não foi Martírio Lê. Outra obra que eu li foi O Amante da Marguerite de Rá. É um livro que eu li pro meu clube de leitura, que eu tenho com os meus amigos. É super pequeno o livro. Eu gostei muito, porque... Não do enredo em si, porque o enredo não tem nada demais, mas eu gostei da narrativa. O enredo é o seguinte, a autora, ele é meio autobiográfico. A autora conta um caso que ela teve com um amante chinês no Vietnã, em Saigon, quando ela tinha 15 anos, né? E aí ela conta toda a situação de miséria que ela vivia, toda a questão racial, né? Ela branca, ele chinês. O amor impossível entre os dois, por conta disso. Mas o que eu gostei muito foi da forma de narrar. Porque é muito lírico e, assim, conta com aquele recurso da memória. Toda a narrativa que conta com o recurso da memória, a gente tem que prestar atenção numa coisa, né? É uma pessoa que, décadas depois, está narrando o episódio. Só que quando ela está falando dos pensamentos da menina... Só que são os pensamentos da menina dela, menina de 15 anos, ou dela, mulher madura hoje, né? Isso causa confusão, né? Porque a memória, ela está sempre atualizada. A gente não consegue voltar ao tempo e pensar exatamente como a gente pensava décadas atrás. Não, ela vai estar sendo sempre atualizada. Nossa concepção de mundo vai mudando e a imagem que a gente tem das coisas e a lembrança que a gente tem das coisas também muda, né? Então, por isso que contar um fato de maneira anacrônica, né, em outro tempo, dá uma... é uma construção, né? Então, vira uma ficção também por conta disso. Porque os fatos aconteceram daquela forma mesmo, né? A percepção que eu tenho hoje dos fatos é a mesma que eu teria na época se tivesse narrado a história na época? Isso é interessante pensar. Não só nessa obra de memórias, mas qualquer outra obra que trata de memórias, né? Esse é mais um. Ao todo são oito. Eu já falei de quatro. Outro livro que eu li, que eu até demorei um pouquinho pra ler, não que seja... é curto, mas é que é... é teatro clássico, né, francês. Molière Tartufo. E eu li em francês e ele segue os preceitos do Aristóteles, então é rimado, o texto rimado, como se fosse o poema. Então eu demorei um pouco mais pra ler, porque aí quando é assim, o autor tem que fazer malabarismos, né? Pra dar a métrica e a rima, então a sintaxe fica um pouco complicada. Mas o que é o Tartufo? O Tartufo é uma história bem famosa até, é a história de um falso devoto, de um impostor, né? Tanto é que eu acho que o título, em algum momento, Salbro foi lançado com o título Tartufo ou Impostor. Narra a história do Tartufo, falso devoto, mas que engana algumas pessoas, principalmente o Orgon, que é um chefe de família, já um senhor, e leva o Tartufo pra casa. Ele crê piamente na devoção, na quase santidade do Tartufo. Só que o Tartufo é um mau caráter, um charlatão, canta a esposa dele. Aí o Orgon, como diriam os franceses, leva o Tartufo pra casa, pra própria casa, promete a filha em casamento, e o cara lá, cantando a esposa do Orgon, enfim, fingindo. Só que ele não engana todo mundo, ele engana esse Orgon apenas, né? Porque o resto não cai, porque ele é muito canastrão, né? E a mãe também do Orgon, que não mora lá, também acredita piamente no Tartufo. Enfim, aí acontecem aquelas coisas meio pastelão, né? E a gente se diverte muito com os diálogos e tudo mais, porque é uma comédia, e eu gostei bastante de ler. A outra obra que eu li, aliás, que eu reli, Isaú e Jacó, do Machado de Assis. Eu considero essa obra tão boa quanto Memórias Póstumas e Dom Casmurro, né? Pra mim, ela tá no mesmo patamar, embora não seja a opinião da maioria. Mas eu gosto muito. Chama Isaú e Jacó por quê? Porque é a história de dois irmãos, Pedro e Paulo, que não se entendem, né? Aquela história de gêmeos, né? Que não se entendem. E a história ocorre no final do século XIX, período em que está caindo a monarquia, e está acontecendo, e vai acontecer a proclamação da república. E um deles é republicano, e o outro é monarquista. Então, eles têm grandes brigas por conta disso. Também na vida amorosa, também dá muito conflito, porque eles gostam da mesma pessoa, da mesma moça. E é um tormento. Mas o que eu mais gosto nessa história é a narrativa, é o narrador. O narrador que é um personagem, praticamente. Aqui o Machado de Assis está impagável na narração dessa obra. Eu acho que... Exceto um dos contos, porque... Não vou colocar os contos no mesmo balaio, mas dos romances do Machado de Assis, eu acho que esse é... Bom, não. Não sei, vai. A narrativa dele é ótima. Eu ia falar, a melhor narrativa. Mas eu lembro de Memórias Póstumas, de Dom Casmo, eu já fico em dúvida. Mas a narrativa desse livro é excelente. O narrador, ele pinta e borda com a gente, sabe? É uma delícia. Por isso que eu reli. Eu li esse livro a primeira vez, deve ter uns cinco anos. Agora eu reli. Vou falar rapidamente dos outros que eu li. Os Escravos, do Castro Alves, que é um livro de poemas, né? Todo mundo sabe que o Castro Alves, ele escrevia poemas sobre a escravidão. Então, são poemas fortíssimos sobre a condição de escravo. E aí, ele... Através desses poemas, ele apresenta várias situações de escravidão. Então, é a fugitiva, é a mãe que perde o filho, é... É a amante. Assim, várias situações do período e de uma maneira, assim, bem contundente, dramática, né? Ele era romântico. Mas é muito legal de ler. Eu gostei bastante. Gostei mais do que eu imaginava. Muito bom. Os Escravos. Fica aí como sugestão. Outro livro que eu li foi novelas exemplares do... Cervantes. Essas novelas exemplares... É bem engraçado porque... Essas novelas exemplares parecem... Tem enredo de novela que a gente vê na televisão hoje. É engraçado porque... Os romances, eles não têm necessariamente um enredo de novela. Dessas novelas que a gente vê na Globo da Record. Os romances, não. Muitos fogem disso. Alguns até se aproximam. Mas muitos fogem disso. Não se parecem. Agora, essas novelas do Cervantes se parecem muito. Sabe aquela história? Sempre, assim, histórias de... Filho ou filha que sai de casa e depois descobre que o pai... Pensa que o pai é um porque depois o pai é outro. A mocinha que é abandonada, grávida. Aquelas histórias. Aquelas histórias, né? Foi curioso ler porque... Ler texto de um outro período, sabe? De um período bem distante do nosso, atual. E aquelas novelinhas, pastelões. Eu gostei de ler. Mas, assim, se você ler uma, leu todas praticamente, né? Porque os enredos não variam muito. E, por último, eu li um livro em fuga. Que é um livro que eu acho que é meio autobiográfico. Porque o autor, o Edgar Telles Ribeiro, Ele é diplomata. E o personagem desse livro também é um escritor diplomata. E é um livro... O diplomata aqui, da história, Ele tem 60 anos. Ele narra, na verdade, o cotidiano dele. A mãe doente no Brasil. Ele é diplomata num país, sei lá, do sudeste asiático. Então, ele viaja pra cá. A ex-esposa, de quem ele ainda gosta. Os acontecimentos dos amigos dele do trabalho. A morte da mãe de um. E é um livro super leve. Ele tem uma pegada narrativa muito gostosa. Você lê, assim, com muita tranquilidade. Eu comprei esse livro na Flica, na festa internacional. Festa Literária Internacional de Cachoeira. E porque ele tem boa crítica aqui, né? Antônio Cândido, Ivan Junqueira, Roais, alguns jornais. E eu também queria comprar de autores que eu não conhecia. Não tinha lido nada. Eu gostei muito. Leitura leve e agradável. Tá. Fica a dica. Então, se o vídeo já está muito longo, paro por aqui. Li nove livros. Eu acho que tá bom, né? Eu tô só regredindo. Nesse passado eu tinha lido dez, agora eu li nove. Mas tá bom. Tá bom. Não tô competindo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal, de comentar, de interagir comigo de modo geral. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.